Para quem deseja cursar uma universidade particular agora em 2024, as inscrições do ProUni já iniciaram. Começaram ontem, dia 23, e segue até a próxima sexta-feira, dia 26. O ProUni é um programa do Ministério da Educação que financia bolsas de estudo de 50% até 100%. Para ter acesso, é só fazer a sua inscrição no portal de acesso único, que é do governo federal, usando o seu login gov.br. CPF e senha. Para se inscrever, o candidato deve ter realizado o Enem nos anos de 2022 e 2023, ter obtido nota média de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação. Então é preciso estar atento a esse prazo. As inscrições para o ProUni nesse segundo semestre de 2024 seguem até a próxima sexta-feira, dia 26.